Olá pessoal, vamos lá para mais um top 5 e o top 5 que venceu foi o do João Araújo e ele pergunta, top 5, carros de outros canais que eu gostava de ter filmado, mas filmaram eles, nunca se sabe se eu venho, um dia poderei vir a filmar, mas neste caso filmaram eles eu gostava de ter filmado. Ora, vamos lá já para o primeiro, não que isto seja por ordem, de gostos, mas o primeiro carro, o saco-se do padeiro com o Milton sobre rodas filmou, grande carro, eu gostava à brava de filmar aquele carro, o carro tem uma grande apadrada, o Milton fez um vídeo bem da bacana, à maneira dele, mas eu gostava de fazer um vídeo, se calhar menos bacana, mas era à minha maneira, eu gostava de ter a oportunidade de filmar o saco-se do padeiro, grande preparação, das melhores a nível Portugal e de estrangeiro e além. Segundo, também do canal do sobre rodas, gostava de filmar um Evo 6, que ele também filmou, um branco, também um carro muito fixe, é um carro que eu gosto à brava, adoro os Evo 6, e é pá, é sem dúvida um carro que eu adorava filmar, era um Evo 6, poderia ser aquele, mas neste caso vou dar exemplo de canais, podia ser aquele, mas no geral gostava, à brava de filmar um Evo 6. Depois, vou dar aqui o exemplo do PR, o PR Vlogs, pá, ele tem uma pazada de Supras filmados, eu por mim podia ser um qualquer. O homem está a falar de filmar Supras, o canal dele, a especialidade é mais Supercarros, é diferente do meu, é diferente do Milton, ele filma mais Supercarros, e eu gostava de ter filmado pelo menos um ou dois Supras que ele apresenta lá, Supras daqueles Hardcore mesmo, Hardcore. Claro, ele tem a qualidade dele, faz os vídeos à maneira dele, eu gostava de fazer um vídeo daqueles carros, ou vá de um Supra, à minha maneira, no meu canal, é sempre diferente e era um conteúdo diferente. Depois, o outro carro que ele também filmou lá, que eu até cheguei a falar com ele, que é o Ferrari 348TB, e eu até falei com ele, não sei se ele vai ver este vídeo se não, mas podia provar isso, eu até falei com ele, perguntei-lhe a opinião e mais coisas sobre o carro, porque é um carro que, efetivamente, eu tenho muita curiosidade, é um carro à antiga, um Ferrari à antiga, e é um carro que, pá, mesmo à venda já se vê que se encontra a um preço relativamente aceitável, e é um carro que eu gostava de ter a oportunidade de experimentar e tenha alguma curiosidade. Portanto, esse também foi um carro que eu gostava de filmar do canal do PR. Agora, o All Speed Drive, vou dar aqui, é o 5, é o 5º carro, do All Speed Drive, o homem ele filmou um AX com motor cup e turbo. O carro ainda não estava com aquela padrada mesmo de 700 cv, acho que ainda nem sequer estava pronta 100%, se não me engano, mas já o vídeo já tem bastante tempo, já não me recordo bem, mas eu gostava de ter a oportunidade de filmar um AX com o motor do cup e a turbo. Deve ser uma loucura. O carro já é leve, o carro já é rápido, com turbaça, deve ser uma curtição. Era outro carro que o All Speed Drive filmou, um carro do outro canal, que ele filmou, mas gostava de ter sido eu, gostava de ter tido a oportunidade de filmar esse carrinho. E aqui estão os 5 carros, vou-vos deixar mais um. O All Speed Drive também filmou um Tourbier com 200 XX cv, segundo o homem, e era um carro que eu também gostava de filmar. Era um Fiat Uno Tourbier, de preferência o MK2 Racing. Pá, na minha opinião é o mais lindo. Eu, o Tourbier MK1, sinceramente não acho muita piada, mas o MK2, o Racing, gostava de filmar, gostava, gostava de filmar. Dando o exemplo do canal do All Speed Drive, gostava de ter a oportunidade de filmar o Tourbier que ele filmou, não é? Malta, já sabem, na descrição estão as minhas redes sociais todas, as plataformas de apoio, está tudo. Deixem um próximo Top 5 e o próximo Top 5 com mais likes e mais respostas vai ser o Top 5 que eu vou abordar. Está malta? Fiquem bem, um grande abraço e um grande gás! E aí E aí E aí